Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha O Bruno e a dobro vem dominando a porra toda Olha que maravilha, olha que coisa louca O Bruno e a dobro vem dominando a porra toda Eita Polícia, esse é o Didi Adriano Que horror do som do motivo O Bruno e a dobro vem dominando a porra toda Vem chegando e se laxando, vem fazendo o seu papel É a dobro pesadelo, da equipe Soma Detel Não tenta a concorrência, senão você canta mal Quem tentou não conseguiu, eu capo a pena moral Quando o som toca vem ao, a sopia se alucina Desce, desce embaixo, sobe, sobe em cima Desce, desce embaixo, sobe, sobe em cima É uma potência saudora, o som dessa dobro Sendo o idoso moneta, pronto pra votar terror E mais oito seleno amigo, te diz oito meu irmão O grave quando bate, faz até tremer o chão Equipamento de primeira, então respeita sangue e cor Foi tudo fornecido pela loja EletroSol Sente a pressão, Júliusson morre de medo Quando o Bruninho passa, com a dobro pesadelo Sente a pressão, Júliusson morre de medo Quando o Bruninho passa, com a dobro pesadelo Vai imunerada, chega junto, vem suar Vem dançar, se divertir, só via, vem se acabar Que a dobro pesadelo, agora que vai tocar Empina o bumbum, fica, quica gostosinho Ao som da dobro do meu parceiro Bruninho Então DJ Adriano, sacode na moral Com a dobro do Bruninho, que é sucesso total Esse é o DJ Adriano, o terror do som do motivo O Bruninho e a dobro, que a dobro O Bruninho e a dobro, vem dominando a porra Vem chegando e estou achando, vem fazendo o seu papel É a dobro pesadelo, da equipe Sombra rebel Não tenta a concorrência, senão você passa mal Quem tentou não conseguiu, eu trago a pena moral Quando o som toca bem alto, assobe essa alucina Desce, desce embaixo, sobe e sobe em cima Desce, desce embaixo, sobe e sobe em cima É uma potência sonora, o som dessa dobro Seduí todos os monetas, pronto pra volta a terror E mais oito selenho amigo, de 18 meu irmão O grave quando bate, faz até tremer o chão Equipamento de primeira, então respeita sangue bom Foi tudo fornecido pela loja EletroSol Sente a pressão, Júliusson morre de medo Quando o Bruninho passa, com a dobro pesadelo Sente a pressão, Júliusson morre de medo Quando o Bruninho passa, com a dobro pesadelo Aí mulherada, chega junto, vem suar Vem dançar, se divertir, só via, vem se acabar Que a dobro pesadelo, agora que vai tocar Empina o pupo, quica, quica gostosinho Ao som da dobro do meu parceiro Bruninho Empina o pupo, quica, quica gostosinho Ao som da dobro do meu parceiro Bruninho Então DJ Adriano, sacode na moral Com a dobro do Bruninho, que é sucesso total Tchau